Bem, meu querido bem Agradeço a quem te colocaste nesse mundo E bem, meu querido bem Que já nem é tão meu assim Acho que já entendi E eu sei que ainda senti Todos os batimentos que eu sinto por você A mesma idade quando a gente as vê E só você entende Minha boca e minha mente Tudo é tão diferente quando você não tá aqui Sem o seu olhar eu quase me perdi Me perdi Me perdi Oh, 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 oh